Ela estava desligada, não estava quebrada, estava desligada, atá, atá Vamos lanchar, gente, o que eu posso fazer? Cheguei aqui muito cedo, só me resta comer alguma coisa Gente, tudo fechado, saí de casa às 5h30 da manhã Saí de casa às 5h30 da manhã Um portão de casa, né? 5h30? Não, 5h30 eu acordei, saí de casa às 6h 6h eu saí de casa às 6h Olha que bonitinho ali um coqueirinho, olha a caixinha Olha que bonitinho Ali tem outro É, eu acordei às 5h30 Saí de casa às 6h 6h10, olha que bonitinho Gente, eu não posso ver planta Coisa mais linda, né? Eu acho Olha que bonitinho Muito bonitinho Eu acho Vamos comer alguma coisa Ai, tem mais uma planta ali bonita Esqueci o nome daquela planta ali, deixa eu ver Acho que é orquídea o nome Fica de verdade, né? Fica de verdade, né? Que coisa linda, gente Show Parece de plástico, mas é de verdade Coisa mais linda Lindo, né? Comi alguma coisa Já aí de casa Eu tomei Eu comi um pão Com sardinha Com patê Ai, já que não tem nada pra fazer aqui Agora vamos comer Ai, gente, olha que coisa linda Escoqueirinho, ó Escoqueirão Coisa linda, gente, olha isso Olha isso Fico doida Olha Ai, eu vou comprar dessa planta, gente Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda demais Vou comprar Fico babando Tanta lindeza Fico babando Tanta lindeza Coisa linda Coisa linda Acho que sim Tem As pequenininhas, né? As pequenininhas As pequenininhas Aqui, ó Aqui você pode Ah, eu tirei sem querer Tirei sem querer É, vai ter que plantar Você tira esses negócios, mata e planta Olha, ela não gosta de sol Não, hein Ela não gosta de sol, não Não Essa planta não gosta de sol Muito linda Show de bola Muito linda, linda de viver Agora eu vou ali lanchar Senão eu vou ficar aqui o dia todo olhando pra ela Deixa eu ali, gente, lanchar Senão eu vou ficar aqui o dia todo Pode, bota no vaso Pode Então não pode encharcar Ah, você já tem Ah, então você já conhece, né Então você já conhece, né Muito linda É, não pode encharcar e nem gosta de sol Ah, você vê aqui como é que tá a terra dela, ó Não tá encharcada, tá sequinha Ela tá na sombra Você sabe, você já tem a branca, né Demais Eu fico babando Adoro Eu gosto Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente